Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Olá amigo, amiga, hoje é dia 15 de novembro, é uma terça-feira. O tema do nosso programa é Convertidos pelo Amor de Jesus. Hoje nós celebramos a memória facultativa de Santo Alberto Magno. Alberto nasceu na Alemanha em 1206. Ele era um grande estudioso, filósofo, teólogo. Procurou constantemente o encontro entre a ciência e a fé. Ele era dominicano, doutor da escolástica. Ensinou nas mais famosas escolas do seu tempo e em Paris. Teve como discípulos São Tomás de Aquino, Bispo de Ratesbona, por dois anos. Foi promotor da paz na vida cívica e social. Faleceu em Colônia, a 15 de novembro de no ano de 1280. Pelo conhecimento de Jesus, com seu amor misericordioso, somos movidos para a conversão e para uma entrega da nossa vida ao Pai. No seu caminho para Jerusalém, Jesus, ao aproximar-se da cidade de Jericó, restitui a visão a um pobre mendigo. Em seguida, ao entrar na cidade, acontece o encontro com Zaqueu, conforme a narrativa exclusiva do Evangelho de Lucas. Somente Lucas traz esta narrativa. O encontro de Jesus com Zaqueu que nós conhecemos. Zaqueu era rico, chefe dos publicãos, os cobradores, coletadores de impostos. Quando Jesus atravessava a cidade, Zaqueu, no meio da multidão, tinha vontade de ver Jesus. Mas ele não conseguia, ele era baixinho. Então, com simplicidade e assim desinibido, encontrou uma solução. Foi à frente, correu à frente e subiu numa árvore onde iria passar Jesus. Quando Jesus chega ali, olha para cima e vendo-o diz, Zaqueu, desce depressa, pois eu devo ficar em sua casa. Como os publicanos eram discriminados no judaísmo, as pessoas começaram a murmurar porque Jesus hospedara-se na casa de Zaqueu. Por outro lado, Zaqueu declara a Jesus estar disposto a partilhar sua riqueza com os pobres e a restituir aqueles a quem tinha defraudado. Jesus então proclama, Hoje a salvação entrou nesta casa, pois eu vim procurar e salvar o que estava perdido. Nesta sua narrativa, Lucas faz um constante, um contraste com um homem rico que havia procurado Jesus, desejando herdar a vida eterna, ao qual Jesus diz, Se queres a vida eterna, vai, vende tudo o que tens e distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ouvindo isto, este homem retirou-se e entristecido, ficou entristecido, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos como é difícil, aos que têm riquezas, entrar no reino de Deus. Agora Lucas apresenta Zaqueu, com simpatia, mostra, sim, que os ricos não são excluídos por Jesus com seu amor misericordioso. Eles é que se excluem, se permanecerem apegados e dependentes à sua riqueza. O rico é chamado por Jesus a converter-se à bem-aventurança da pobreza, a deixar de acumular riqueza para si e a partilhar o que possui com os pobres e excluídos, rompendo com o sistema iníquo do enriquecimento. Com a ambição das riquezas e as ilusões deste mundo, dominado pelos poderosos, não nos afastem do caminho de Jesus, na solidariedade com os empobrecidos. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final, espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Permanecei, ó Deus, com vossos filhos e filhas e dai-lhes vossa assistência, aos que se gloriam de vos ter como criador e guia, renovando o que criastes e conservando o que renovastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.